Olá, eu sou Melissa Laranja e me tornei aquilo que eu mais odeio, uma pessoa que faz vídeos na internet sobre filmes. Você já deve ter percebido pela minha maquiagem que hoje eu vou fazer uma grande crítica sobre Bingo, o Rei das Manhãs. Mentira, é sobre o filme do Coringa. E assim, dessa vez não vai ter nenhuma possibilidade de eu fazer um vídeo sem spoilers. Então se você não liga para spoilers, pode continuar. Se você viu o filme, pode continuar. Se você liga para spoilers e não viu, dá um pause agora, vai ao cinema, assiste Coringa e volta. Eu esperei uma semaninha, porque aí várias pessoas deram várias opiniões, eu fico olhando as opiniões, as pessoas falam, haha, é muito melhor, e resolvi gravar o meu vídeo. E pelo título do vídeo, vocês já sabem que a nossa primeira questão é Será que Coringa é um filme para os incéus? Incéus, incéus é um celibatário involuntário, um homem que coloca a culpa nas mulheres e coloca a culpa no movimento feminista para o caso dele não trepar com ninguém, em vez de culpabilizar o seu próprio fato de ser um grande babaca. Enfim, os incéus têm crescido na internet da extrema direita, né, esse povo bem reacionário, e quando saiu o trailer do filme, eles ficaram em polvo rosa, enlouquecidos, tipo, Ah, esse filme é para mim, é minha representatividade de homem branco, oprimido pelo sistema. Esse filme não é sobre um Coringa no céu. E eu vou dizer porquê. No filme, o Joaquim Fênix, que receberá um incrível Oscar, boa sorte para todos vocês que tentarem disputar com ele, tem uma paixonite por uma vizinha, que no caso é uma mulher que apenas, tipo, deu atenção para ele por 10 segundos no elevador. E ele fantasia completamente uma relação com esta mulher, uma relação que não existe, é coisa da cabeça dele e da esquizofrenia dele. Em determinado momento do filme, ele fica muito desesperado, ele invade o apartamento desta mulher, e aí você descobre que toda essa relação é fruto da doencinha dele. Tá. Em momento algum, ele, que já é uma pessoa extremamente violenta, direciona para esta mulher ou para sua filha qualquer ato violento grave. Acho que, obviamente, invadir a casa de uma pessoa é uma violência, deixar ela em pânico com a filha é uma violência, mas ele não direciona para ela o ódio e também não culpabiliza ela em momento nenhum por sua solidão. A gente não vê em nenhum momento, nenhum indício, de que ele está culpando essa mulher por não dar atenção a ele. A gente, inclusive, vê que é desejo dele chamar a atenção dela. É desejo dele ter coragem para interagir com ela, porque ele é um solitário. Então, assim, esse filme não é para incelos. Esses incelos se identificaram porque eles são carentes mesmo, não têm carença de qualquer coisa. Não é um filme sobre violência contra esta mulher idealizada pelo personagem do Joaquim Félix, Arthur Fentz, seu nome é inglês? Dentz, sei lá, Arthur. Então, assim, o filme não é sobre incelos e também não é um filme sobre a esquerda revolucionária, como alguns bolsominhos foram dizendo por aí. Eu arrisco dizer que é um filme sobre solidão e, principalmente, é um filme que nos explica algumas questões nos Estados Unidos, porque a gente não sabe exatamente em que década esse filme está acontecendo. Parece anos 80, mas tem uns momentos que a gente acha que é anos 70, tem uns momentos que parece que é anos 20, que os filmes saem em preto e branco, enfim. Eu não entendo muito bem quando se passa esse filme, mas parece anos 70 para 80. O Arthur, esse personagem com problemas psicológicos gravíssimos, é um solitário. E esse é todo o ponto que eu quero salientar aqui. Que Daniel Ribeiro, minha analista, sênior de filmes, me fez perceber o seguinte. Esse homem cis, branco, hétero, quando não atinge as expectativas que se espera, quando ele, por exemplo, faz parte de uma minoria por ser um doente mental, ele não tem comunidade. Toda a vida desse personagem seria diferente se ele se encontrasse em uma comunidade. Se ele fosse LGBT e fosse para um ball, por exemplo, como Impose, ele não estaria sozinho. Se ele fosse um personagem negro criado no gueto com outras pessoas negras, ele teria mais mães. Ele teria um grupo de pessoas em volta para dar algum suporte. Talvez ele tivesse outros problemas. Mas, sendo um homem cis, hétero, branco, ele não tem nem essa comunidade do gueto negro, nem essa comunidade do gueto LGBT. As pessoas do trabalho dele não o tratam bem, a não ser o anão, que por um acaso é uma das outras minorias do filme, o menino anão que também sofre diversos preconceitos no trabalho, é quem trata ele como um ser humano. Isso fica muito evidente na cena do apartamento, onde ele ataca um dos colegas de trabalho e não ataca esse rapaz anão, porque ele fala, você foi o único que me tratou bem. Só que, na verdade, ele não tratou bem, ele só não tratou mal, sabe? Ele tratou como uma pessoa, como um ser humano. Esse ponto é muito importante. Ele não é tratado como um ser humano o tempo inteiro. É uma cidade extremamente violenta, extremamente fragilizada, num momento político muito tenso, e não há espaço para o contato pessoal. As pessoas não têm tempo, não têm disposição, não têm psicológico para se conectar. A grande questão do Coringa é que ele é desconectado das pessoas. Outra coisa que eu queria observar com vocês é o seguinte, o serviço de assistência social e de psicologia no filme. Primeiro que ele é extremamente sucateado, inclusive é encerrado em determinado momento, ele não tem mais como pegar os seus remédios ou ter atendimento e conversar com alguém, por mais que aquela psicóloga estivesse completamente cansada e incapaz de dar atenção real a um atendimento de qualidade para ele. Era algum atendimento. E nos faz perceber coisas que nós vivemos no Brasil em 2019. Quando você tem uma crise de qualquer natureza, os serviços de assistência às pessoas mais pobres, de assistência às pessoas que estão passando por problemas psicológicos, de direitos humanos são os primeiros a serem cortadas. E isso cria essas pessoas, que talvez não vão ser como o Coringa sair dando tiro em todo mundo por aí, mas cria essas pessoas que têm uma carência absurda de contato pessoal e não tem a quem pedir ajuda. O grande vilão do Coringa não é só o Coringa, é o sistema capitalista como um todo, é o sistema político como um todo. A questão do filme é as pessoas têm sérias dificuldades de interpretação de texto, né, gente? Ela ficou complicada porque começam a romantizar o Coringa. Não dá para fazer isso. O que nos leva ao seguinte ponto, este filme não é para crianças, porque ele não é nem para adultos, nem os adultos entenderam que só crianças, sabe? A gente entende perfeitamente como Arthur se tornou esse Coringa. tudo o que ele passou, tudo o que ele sofreu na mão da mãe abusiva, do isolamento social, da falta de atendimento correto para os seus problemas psicológicos, psiquiátricos, a gente entende. Eu não senti em nenhum momento empatia por ele, por mais que eu esteja particularmente enlouquecida de licença psiquiátrica do trabalho, eu entendo perfeitamente a vontade de dar um tiro na cara de uma pessoa snob, mas eu não dou um tiro na cara de uma pessoa snob porque isso não é o correto. Em determinado momento do filme, ele mata três pessoas a sangue frio, uma inclusive a queima-roupa pelas costas. Então assim, não dá para a gente achar que isto é uma atitude de um anti-herói, isso é uma atitude de um vilão. Ah, mas ele estava se defendendo. Gente, ok, ele estava se defendendo, eu até digo que ele estava se defendendo o primeiro tiro que ele deu, um maluco, sabe? Uma reação de uma pessoa desequilibrada. Ele correu atrás do cara para dar um tiro porque ele sabe que era uma testemunha. Ele sabia perfeitamente o que ele estava fazendo quando executou o terceiro cara rico. Um dos pontos do filme é que a partir disso há um conflito entre a classe trabalhadora e a elite. Isso fica evidenciado, as pessoas começam a fazer um movimento que eu acho que falta no Brasil e eu vou te dizer que não culpo o cidadão de gota por tacar fogo em tudo, acho que inclusive é uma coisa que falta para a gente. A questão é que tacar fogo em tudo é uma atitude coletiva de pessoas que estão como um grupo reagindo a uma opressão institucional. Dar um tiro nas costas de uma pessoa que está te agredindo é uma reação desmedida, fria e calculista de algo individual. É uma enorme diferença. É um abismo de diferença. O personagem Coringa não é politizado. Ele não está a fim de criar uma cisão. Ele está a fim de criar o caos. Porque o personagem Coringa é sobre criar o caos. Ele não é sequer um anarquista que está indo contra as instituições. Ele não está nem aí para as instituições. Ele está aí para o caos. Ele não está preocupado em ser uma figura a ser seguida. Ele está preocupado em causar o caos. Porque a vida dele é um caos. E a reação dele para o mundo é criar um caos. Isso é uma análise psicológica fantástica de alguém que não fez nenhum semestre de psicologia. Percebam. O CRT vai me denunciar no meu vídeo. Concluindo, Coringa é um filme sobre isolamento. E se existe uma mensagem, ela não é a mensagem de lute contra os ricos. Embora eu ache essa mensagem ótima. Se vocês quiserem começar a lutar contra os ricos, me liguem. Mas não é sobre isso, o filme. As pessoas podem fazer essa leitura porque é uma leitura rasa, superficial, evidente. Ele vai lá, ele promove essa revolução de uma cidade que está super oprimida pelos ricos. É como se o Luciano Huck se candidatasse a presidente e a gente ficasse puto porque não ia querer se virar nos 10 minutos do agora ou nunca. Entende? Mas pra mim a grande lição do filme não é essa exatamente. É uma coisa que eu amei, o grande amor da minha vida disse. Quando a gente se conecta com pessoas, nós transformamos a sociedade. É um filme sobre conexão. O que acontece com pessoas que estão doentes, oprimidas, sofridas e não tem noção de comunidade? o que acontece quando eu pego um sujeito, transforma a vida dele no absoluto caos, faz com que ele não tenha acesso a tratamento, faz com que ele não tenha acesso a medicação, surto ele de todas as formas e não há ninguém que enxergue esse sujeito como uma pessoa. é sobre os efeitos terríveis dessa máquina de moia-gente que a gente chama de sociedade sobre as pessoas fragilizadas mentalmente e que algumas vezes faz com que elas se auto-inflijam mal. Só que no filme do Coringa ele resolveu não se auto-infligir mal, ele resolveu devolver tudo aquilo que ele sentia para fora. Entende? Então assim, é um filme sobre como nós precisamos observar muito calmamente e com muito carinho as pessoas à nossa volta. Porque às vezes a pessoa é muito esquisita, a gente não está com paciência, mas ela necessita justamente desse tipo de conexão que lhe é negada porque ela não faz parte de um padrão de comportamento. Todo mundo fala que é muito bonito nessa tenda amarela, as pessoas têm problemas psiquiátricos, nós temos que ajudar até o primeiro surto. No primeiro surto, metade da galera pró-direitos humanos vamos ajudar as pessoas a não se sentir mal, não dá conta de resolver e vai embora. É muito difícil estar em qualquer tipo de relacionamento familiar, de amizade, romântico, com pessoas que estão se afundando. Eu falo isso com bastante propriedade. É tão evidente essa falta de conexão do Coringa que ele tem uma relação quase familiar com apresentadores de televisão que é um grandissíssimo babaca, que chama ele para o programa para fazer comédia dele. Me lembrou bastante o Danilo Gentili e assim, na hora que ele dá um tiro nesse apresentador, eu fico triste. Não, porque eu não sou perfeita. Eu também tenho os meus erros de caráter e de moral e de ética. Eu fico inclusive bem feliz, para mim é o melhor momento do filme. Mas o que ele faz em TV aberta é dizer para todo mundo o quão fudido ele está e o quão no limite ele está para ele se voltar contra uma pessoa que ele tem uma conexão sendo absolutamente ninguém para ele na vida dele. Ele é tão carente que ele sente necessidade de se conectar com esse cara. O que a gente também pode fazer uma análise rápida de como criamos mitos que dão para a gente tudo aquilo que a gente quer quando não temos mais ninguém à nossa volta para dizer amigo, para que está feio. Bom, era só isso que eu tinha para dizer. Eu vou sair por ali. Nós nos vemos num próximo Nerd e um Drag num próximo Tragédia e muito obrigada! Então, eu estava fazendo essa maquiagem numa live no Instagram, porque eu estava com muita preguiça de ver que nem está tão bem feita assim. Está feito, inclusive, bem de qualquer jeito. E eu fiz o primeiro triângulo e as pessoas falavam Nossa, você vai fazer o Coringa! Isso é a importância de uma maquiagem em um filme. Não é se ela é perfeita ou não. E é, inclusive, por isso que Esquadrão Suicida venceu o Oscar de maquiagem. Não é só porque a maquiagem do Croc era incrível. É porque ela criou marcas de maquiagem. A maquiagem da Arlequina foi largamente reproduzida e a gente vai ver essa maquiagem do Coringa também ser largamente reproduzida porque ela não é difícil de fazer. A cara branca, quatro triângulos azuis, uma boca grande vermelha, está pronto. Isso, crianças, é arte.